Nesse vídeo vamos pegar 10 itens grátis na cor azul E entre esses itens vamos ter cabelos femininos e masculinos E já aproveita e coloca aí nos comentários qual a cor que você quer para o próximo vídeo E o desafio de hoje é comentar a palavra Nuvem de olhos fechados Quero ver quem vai conseguir Lembrando todo mundo que tentava ou tá dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos rumo aos 200 mil inscritos Vamos então para o primeiro jogo O jogo se chama Run e Race E esse jogo daqui, lembrando todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Pessoal, já entrei dentro do mapa E bom galera, aqui a gente tem a parte do Limited OGC E aqui o tênis que a gente vai tá pegando azul Se a gente clicar aqui na opção do E, vai aparecer as coisas que a gente precisa fazer para ganhar esse tênis A gente precisa coletar 25 sapatos, tá pegando mil moedas e tá jogando o jogo por uma hora para tá coletando esse tênis Bom, bora lá que eu vou explicar para vocês como é que funciona É bem simples pessoal, para a gente tá coletando os sapatos, que no total são 25 A gente precisa tá jogando o minigame Tá até rolando aqui um minigame E a gente pode vir tanto na opção do multiplayer, quanto da do single player Basicamente pessoal, esse jogo ele é bem parecido com aquele jogo lá do Subway Surf Só que pessoal, a gente tem que ficar de olho Porque as vezes pode aparecer um sapatinho aqui no meio do nada, tá? E aí a gente tem que ficar de olho aonde ele tá Porque assim que ele aparecer a gente tem que coletar ele No caso, eu passei todo gente, que eu já vi, tá? Mas eu vou tentar fazer de novo para mostrar ele para vocês, vamos lá E vamos lá, porque eu vi que tinha um para cá Eu vou mostrar para vocês o sapatinho para vocês entenderem E aí basicamente aquele jogo igualzinho, gente Igualzinho aquele jogo do Subway Surf E as moedas para você estar coletando é só aqui, ó Você vai ficar andando para coletar Ó aqui o sapato, ó E aí eu passo por cima dele e eu já vou estar coletando ele, belezinha? E aí eu vou ter que fazer isso com as outras vezes Ou seja, eu vou ter que fazer isso ao total de 25 vezes, tá? E esse daqui é o tênis que a gente consegue dentro do mapa Na minha personagem ficou um pouco bugada, mas eu prometo que ele fica certinho O jogo se chama o GC Matthew Race Esse jogo daqui Pronto, o pessoal já entra aqui dentro do mapa E se a gente clicar aqui na parte do GC A gente consegue ver todos os itens que estão disponíveis No caso, a gente tem dois cabelos na cor azul Esse daqui que é 100% azul E esse aqui é azul com preto E para estar conseguindo eles A gente precisa de uma quantidade de 60 troféus E 115 mil de timers E para conseguir tantos timers Tanto essa quantidade de troféus É até que bem simples Para conseguir o timer você consegue perceber que está subindo Porque cada segundo, na verdade, que eu fico dentro do mapa Vai subindo ali minha quantidade de timer E pessoal, conforme você vai ficando no mapa Vai subindo mais E aí você só tem que esperar até chegar a 115 mil de timers, tá? Só que para a gente acelerar esse processo Tem também a parte dos wins Porque é a parte das vitórias A cada vez que você ganhar aqui dentro do mapa Você vai estar ganhando uma vitória E mais 250 de timers, tá? Para estar ganhando nesse jogo Você precisa completar aqui Em primeiro lugar Essa brincadeirita aqui, tá? Mas eu já vou explicar para vocês como é que funciona Inclusive, caso você não queira jogar E queira só ficar AFK Tem essa opção aqui, ó De AFK Mode Se você habilitar Você não vai ficar saindo do jogo toda hora, tá bom? E além disso A gente também tem a parte das códigos Que aqui, se você entrar nesse grupo do Discord Pode ser que eles estejam divulgando lá Alguma quantidade ali de códigos Para você conseguir mais timers, tá bom? E tem essa parte também das quests Que você pode estar fazendo Se você entrar no grupo Pular 500 vezes e tudo mais Você pode ficar aqui, ó Em Claim E aí você vai ganhar alguns presentinhos, tá bom? Então agora vamos para o minigame Que eu vou explicar para vocês como funciona Pessoal, eu já estou aqui dentro do jogo E basicamente ele é um jogozinho de matemática Se você reparar aqui em cima Fica a quantidade da resposta, né? Então tipo 2 mais 6 No caso a gente tem que pular Aonde está o número 8 Então olha Se eu vir aqui para onde está o 8 Eu já vou estar conseguindo ganhar E o objetivo é eu chegar até o final Sem cair nenhuma vez Caso eu caia, eu perco, tá bom, pessoal? E aí se eu chegar em primeiro lugar Eu vou estar ganhando aquelas vitóriasinhas Do jeito que eu mostrei para vocês Então eu tenho que tentar completar Todo esse percurso Sem cair nenhuma vez E ir em primeiro lugar Como vocês podem ver, olha Está todo mundo meio que no mesmo caminho, né? Mas aquela mina está em primeiro lugar, tá? Mas eu acho que não tem necessidade De a gente chegar realmente em primeiro lugar A gente só precisa completar Então, pessoal Depois que você finalizar E ganhar os trofézinhos Tudo certinho Você pode estar pegando aqui O seu item Só clicar em Purge Que você já vai estar comprando E esse daqui São os cabelos Que você consegue dentro do mapa Muito lindos Não é mesmo, pessoal? O jogo se chama Curious City Esse jogo daqui Pessoal Sem que você entrar dentro do mapa É só você estar me seguindo Aonde eu estou indo Chegando aqui A gente vai entrar no Escape Rules Nessa parte daqui Inclusive Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Comente a hashtag E me nota Que você tem chance de aparecer No final do próximo vídeo Chegando aqui Você vai estar entrando nessa parte Que é o Space Vamos entrar aqui E clicar em E Para interagir O jogo vai começar em alguns segundos É só esperar Assim que o jogo começar, pessoal Você só precisa esperar dentro do mapa Durante 5 minutos Se você quiser Você pode estar jogando Mas não tem necessidade É só esperar mesmo 5 minutinhos E pronto, pessoal Já consegui aqui O nosso emblema Com o item E essa daqui É a mochilinha Que a gente ganha dentro do mapa O jogo se chama The Circle Game Esse jogo daqui Então, pessoal Assim que você entrar dentro do mapa A gente consegue Já estar vendo os itens aqui Olha No parte do Climo GC Dentro desse mapa A gente consegue Um item azul Tem outros itens Mas, obviamente Que o foco desse vídeo É o item azul E para estar conseguindo ele A gente precisa de 145k de timers E ainda 15 dessas vitórias Para conseguir o timer E as vitórias A gente precisa, basicamente Estar ficando durante 30 minutos Dentro deste mapa E aqui tem esse timer Que já está contando Que já está 20 minutos Quase 20 minutos Onde a gente precisa ficar Dentro desse círculo E se a gente sair desse círculo O timer reseta Então, basicamente A gente precisa ficar parado Dentro desse círculo Por quase meia horinha E depois disso A gente vai estar ganhando 2 vitórias E mais 1500 Desses timers Mas, a gente tem como Acelerar esse processo Primeira forma É com esses círculos Que aparecem dentro da tela Se a gente clicar A gente ganha ali Uma quantidadezinha de pontos Além disso A gente também Tem a parte dos códigos Está vendo? Aqui tem a parte dos códigos Que você entrar Nesse servidor daqui Você consegue estar usando Alguns códigos Que ele divulga lá Para estar conseguindo mais pontos Mas, além disso A gente também tem a parte Do OB, pessoal Sim Para você estar fazendo o OB Você só precisa clicar Nessa opção do OB E aqui vai começar o minigame Que é basicamente É um OB, né? O OB, gente, em si Não é tão grande Ele é até que relativamente pequenininho E aí você só precisa Completar todo ele Porque no finalzinho Você vai estar ganhando ali Uma pontuação Então, bora lá Completar ele Prontinho, pessoal Eu consegui aqui 750 pontos Só de estar finalizando Aqui o minigame E esse daqui É o item que a gente consegue Estar ganhando no mapa Não é muito fofo, pessoal? O jogo se chama Click for UGC Esse jogo daqui Então, pessoal Já entrei dentro do jogo E para a gente estar Conferindo primeiramente Os itens A gente só precisa Estar clicando Na parte do GC Que é essa partezinha aqui Aqui a gente consegue Ver o item azul Que a gente quer Que no caso É o cabelo feminino Como teve cabelo masculino Também agora tem feminino Para a gente estar Pegando esse cabelo A gente precisa De um total De 400 mil De cliques, tá? E para conseguir os cliques Basicamente Você precisa ficar Clicando aqui na tela Quanto mais você clicar Mais pontinhos Você ganha, tá bom? O que eu recomendo É que você use Autoclique Para acelerar o seu processo E os cliques Você consegue ver Aqui embaixo Olha, conforme eu vou clicar Ele vai começar a subir Nesse ladinho daqui Mas óbvio Que assim demoraria Muito tempo Então para acelerar Esse processo A gente tem essa parte Dos presentinhos Clicando aqui A cada uma hora Que a gente fica no mapa A gente consegue Estar abrindo todos Esses presentes E dentro deles A gente consegue pontos E coisas que vão ajudar A gente a conseguir A pontuação Dos cliques mais rápido E além disso Para acelerar ainda mais Esse processo A gente também tem os patches Os patches A gente consegue ver aqui Olha É só clicar neles Para você estar equipando eles Olha só que bonitinho Os meus patches E eles aumentam ali A quantidade de cliques Por segundo Tá vendo que agora Está subindo bem mais rápido E caso você não tenha Nenhum patch Você pode estar comprando Eles aqui Olha Você só precisa Da quantidade de pontos Necessários Para estar coletando o patch Então ó Vou comprar um aqui Só para a gente estar vendo Vou abrir aqui um ovinho E pronto Peguei mais um gatinho Super fofo E depois é só Eu estar equipando ele Além disso A gente também tem A parte dos códigos Um dos códigos Que tem dentro desse jogo Se chama Update 2024 Caso você não tenha Colocado esse código Você pode estar colocando Porque ele vai Já estar te dando Mais pontuação No caso Eu já tenho esse código Então obviamente Não está funcionando para mim E esse daqui É o cabelo Que você pode estar ganhando Dentro do mapa Super fofo Não é mesmo pessoal Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau